E aí falando das fases de vida Nós temos basicamente duas fases Nós temos a fase produtiva A nossa fase laboral Aquelas que basicamente E aí eu volto até um pouco antes Propriamente do trabalho Propriamente, quando começa a ter A atividade laboral Até um pouquinho antes É a nossa fase produtiva É quando nós viajamos Criamos experiências De repente, eu que casei cedo Eu decido casar E aí basicamente, vamos lá Eu adquiro uma casa Eu adquiro um carro Eventualmente eu busco filhos Junto à minha esposa Eu já me formei Eu trabalho Eu produzo Eu vou construindo o patrimônio Até que chega um ponto Que é a nossa segunda fase da vida É o uso fruto daquilo que eu conquistei Correto? É o uso fruto Que nós chamamos de aposentadoria Beleza, isso é a nossa fase de vida Olhando graficamente Seria um negócio subindo Construção patrimonial A ideia é essa E quando eu chego na aposentadoria Duas estratégias Ou aquilo que eu constituí Somente o rendimento Me basta para viver Então meu patrimônio Ele fica estável Sei lá, 10 milhões de reais Se mantém 10 milhões de reais Eu só uso o rendimento Essa é uma estratégia De renda vitalícia Com a preservação Do patrimônio 10 milhões Continuam 10 milhões Para o resto da vida Ou tem a estratégia De ir ao extremo Por esgotamento de capital Onde eu vou usando Também parte Do que eu tenho E aí vira Uma Uma cauda Uma representação Onde eu começo do zero Subo E a tendência É voltar a zero Desgotamento de capital Enfim Beleza Mas qual que é o grande problema De toda essa nossa estrutura Das fases Da nossa vida É um imprevisto Então pensa o imprevisto Como se fosse um corte Pensa uma linha vermelha Cortando toda essa nossa estrutura Lá de adolescência Vida adulta Parte madura da vida Aposentadoria Velhice Pensa uma linha vermelha Cortando em qualquer que seja Esse ponto da vida Estaremos preparados Para isso Tudo dependerá Daquela estrutura Que eu falei Sobre um seguro pessoal Tudo vai depender Da gestão de riscos Que eu cuidei Das minhas necessidades Fisiológicas E padrão de vida Mas logo acima Eu cuidei Da minha gestão de risco O que é o imprevisto? Uma doença Um acidente Filhos Que veio Com alguma comorbidade Nós temos Que considerar isso E aí Slime